Graça e misericórdia Duas dádivas divinas que trabalham de formas opostas, mas que têm um fim em comum. Misericórdia é não recebermos de Deus o que merecíamos receber, ou seja, merecíamos sermos condenados. Mas Deus, pela sua imensa misericórdia, não nos condena. E graça? Graça é recebermos de Deus o que não merecíamos receber. Ou seja, nós não merecíamos receber o céu, mas Deus, pela sua imensa graça, nos preparou o céu. Sendo assim, a graça e a misericórdia são as duas dádivas que Deus usa para nos livrarmos do inferno e nos colocarmos no céu. Pense nisso. 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 Pense nisso.